Lembra quando o fome não era mais notícia nos jornais brasileiros? O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Lembra quando chegava o fim do mês e ainda tinha comida na geladeira? O poder de compra do salário mínimo em janeiro de 2015 é o maior já registrado desde agosto de 1965. Esse tempo acabou. Hoje, o trabalhador brasileiro que votou e confiou no Jair Bolsonaro chega no fim do mês de geladeira vazia. Mas saiba, Bolsonaro, nós não esqueceremos disso. O Brasil pede socorro.